A primeira chamada do programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal encaminhou para universidades norte-americanas 525 estudantes bolsistas de diversas áreas do conhecimento. Esses alunos vão estudar nos Estados Unidos de 6 a 12 meses. O Ciências Sem Fronteiras é um programa de incentivo à qualificação profissional nos níveis técnico de graduação e pós-graduação.